O Garanhão Quer ganhar seu coração Mas tá chavecando todo mundo no salão Ele faz sua rima, ele é pistoleiro O Garanhão dá em cima, ele é chavequeiro Sai atirando pra tudo que é lado Tome cuidado quem está acompanhado Ele vem dançar, vem cantar, vem curtir O Garanhão não sai sozinho daqui Ele vem com os amigos bebê Mas a verdade sai de olho em você É Riana e Mariana Tome cuidado com o Garanhão Ele tá que tá com a intenção O Garanhão quer ganhar seu coração Mas tá chavecando todo mundo no salão Tome cuidado com o Garanhão Ele tá que tá com a intenção O Garanhão quer ganhar seu coração Mas tá chavecando todo mundo no salão E pra vocês, Caju e Castanha Tome cuidado com o Garanhão Ele tá que tá com a intenção O Garanhão quer ganhar seu coração O Garanhão quer ganhar seu coração Mas tá chavecando todo mundo no salão Ele faz sua rima Ele faz sua rima, ele é pistoleiro O Garanhão tá em cima, ele é chavequeiro Sai atirando pra tudo que é lado Tome cuidado quem está acompanhado Ele vem dançar, vem cantar, vem curtir O Garanhão não sai sozinho daqui Ele vem com os amigos bebê Mas na verdade ele está de olho em você Esse Garanhão, hein? Tome cuidado com o Garanhão Ele tá que tá com a intenção O Garanhão quer ganhar seu coração Mas tá chavecando todo mundo no salão Tome cuidado com o Garanhão Ele tá que tá com a intenção O Garanhão quer ganhar seu coração Mas tá chavecando todo mundo no salão Obrigado Rian e Mariana pelo convite Né, isso aí, Gastanha Com certeza, Caju E o prazer é todo nosso Valeu, Caju Valeu, Gastanha Uh!